Maravilhoso! Acho que isso aqui é um meio de maricá crescer cada vez mais. E quem conhece os produtos orgânicos não quer saber de outra coisa, eles sabem que está levando qualidade para casa. Eu gosto principalmente do fato de serem produtos agroecológicos, então eu nem pego um ou outro produto. Na verdade, eu sempre acabo pegando um pouquinho de cada um, porque eu gosto especialmente de ser a produção local, produção familiar, de ser esse estímulo à produção familiar. Olha, tudo que eu experimentei aqui agora está maravilhoso, assim. E a oferta de produtos orgânicos, pelo menos lá para Niterói e para São Mançalo, a gente não encontra tanto. Então, assim, é de fato uma oportunidade de estar aqui, podendo estar apreciando mesmo e levando produto de qualidade para casa.